O excreminador do sucesso, legado nisso Dibaba, diga, diga Quete-se Bola Moça Nicola, vá me jogar bola Moça Nicola, vá me jogar bola Dibaba, Dibaba Quete-se, quete-se Cali-Spoi DJ, suculente Dibaba 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 Moça Nicola, vá me jogar bola Moça Nicola, vá me jogar bola Dibaba Dibaba Quete-se, o excreminador do sucesso, legado nisso Dibaba 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 Que bucas que você não terminou a school I.O.S.C.L.E.U.S.C.L.E.S.C.L.E.S.L.E.S.